Olá, está começando agora mais uma edição do Alesk em Dia, com as principais informações do Parlamento Catarinense. Os deputados aprovaram em plenário um projeto de lei que busca garantir para os estudantes com deficiência da rede pública de ensino o acesso ao transporte escolar gratuito. Segundo a justificativa apresentada pelo autor da proposta, deputado Emerson Stein, do MDB, muitos desses estudantes faltam às aulas ou até abandonam os estudos por não terem meios de chegar na escola de maneira regular, conveniente e segura. O projeto ainda precisa ser sancionado pelo governo do estado para ser transformado em lei. Os pais de alunos com deficiência nos procuraram, inclusive por mensagens, de que os alunos não conseguiam ir para a escola ou tinham dificuldade de chegar até ela por falta de transporte. Então, essas pessoas têm a prioridade, tanto do estado quanto do município, para que eles possam ter esse acesso. Os parlamentares, membros da Comissão de Finanças e Tributação, aprovaram um projeto de lei de autoria do deputado Jair Mioto, do Partido União Brasil, que busca criar um selo de conformidade digital para empresas que atuam no estado. Conforme a proposta, a certificação deverá ser concedida para as empresas que atendam as normas de segurança da informação estabelecidas na Lei Geral de Proteção de Dados e em outras normativas atualmente em vigor. O projeto segue tramitando no Parlamento. O foco principal é incentivar as empresas a cumprirem o que já está posto na Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que garante a proteção dos dados a todas as pessoas com quem a empresa vai interagir. Nós vivemos num período de muitas situações de crimes virtuais, muitas situações de golpes da internet, então é importante que a empresa possa proteger as informações dos seus clientes. Os deputados da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público aprovaram um projeto de lei voltado para a qualificação de profissionais que atuam diretamente com pessoas com deficiência em sala de aula. O texto altera alguns pontos de uma lei de 2017, para exigir que o segundo professor de turma, além de ter formação superior em pedagogia ou psicologia, tenha que comprovar especialização na área de inclusão. A proposta de autoria do deputado Carlos Humberto, do PL, teve como relator o deputado Mário Mota, do PSD. Se você já tem uma legislação que aprova que um segundo professor em salas em que exista uma pessoa com deficiência ou um autista, digamos, com a necessidade de um acompanhante, que ele tenha um mínimo de especialização. Eu digo, veja que aparentemente é contraditória, especialização é especialização. Mas que ele tenha noções, pelo menos, de como tratar, como acompanhar. E o tratamento que eu digo aqui é muito mais no sentido do relacionamento, para poder efetivamente contribuir para a tranquilidade dentro da sala de aula. Durante reunião da Comissão de Segurança Pública do Parlamento, os deputados aprovaram um projeto de lei que busca proibir a entrada dentro de condomínios, de entregadores usando capacete ou outro objeto que dificulte a identificação. A proposta modifica uma lei de 2008, que já prevê a mesma proibição para motociclistas que entrarem em estabelecimentos comerciais e públicos. O projeto, que segue tramitando no Parlamento, é de autoria do deputado Emerson Stein, do MDB, e teve como relator o deputado Tiago Zilli, também do MDB. As pessoas, quando vão fazer uma entrega ou de moto, ou que usam algum capacete, algum material que dificulte a identificação, ele estendeu também para na questão dos deliveries. Porque essa lei do ano de 2008, é a lei 14.411, ela previa na questão de bares, restaurantes, postos de gasolina e não previa na questão dos condomínios, dos lares, das casas. Os deputados da Comissão de Direitos Humanos e Família aprovaram um projeto de lei para criar em Santa Catarina a política de segurança da mulher nos estabelecimentos de saúde. O texto, de autoria do deputado Gessé Lopes, do PL, assegura para as pacientes do sexo feminino a presença de acompanhante em consultas e procedimentos médicos. O deputado Marquito votou pela aprovação da proposta nos termos da emenda substitutiva global aplicada na Comissão de Constituição e Justiça. Diante dos casos e fatos que já ocorreram nesse momento da sedação de mulheres e que foram evidenciados na mídia e que são muitas vezes até subnotificados, a gente entendeu por bem essa matéria tramitar e ter continuidade na casa. Portanto, a gente votou favorável na Comissão de Direitos Humanos e não apresentou um voto de vistas acompanhando o voto favorável. Instituir em Santa Catarina uma política estadual de educação financeira. Esse é o objetivo de um projeto de lei aprovado pelos parlamentares da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. De autoria do deputado Rodrigo Minotto, do PDT, a proposta tem entre os objetivos disseminar a cultura da educação na área de finanças, incentivar projetos sobre o tema nas escolas e criar núcleos de apoio financeiro. O deputado Mário Mota, do PSD, foi o relator do projeto na Comissão de Educação. É mais do que fundamental que os jovens, que as crianças e jovens, sejam levados a se preocuparem um pouco mais com a compreensão da necessidade de uma educação financeira para quando evoluírem, para quando começarem a trabalhar, para quando sentirem o valor do dinheiro ou da falta dele, poderem desenvolver suas vidas com mais equilíbrio, com mais possibilidade de investimentos e tudo mais. Os avanços científicos e a busca de soluções para os desafios enfrentados pelos pacientes com doenças raras e seus familiares estiveram no centro dos debates da décima edição do Fórum Catarinense de Doenças Raras, realizado no Parlamento Catarinense. Promovido pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em parceria com a Escola do Legislativo, o evento contou com o apoio do Governo do Estado e da Associação Catarinense de Doenças Raras. Existem no Brasil de 6 a 8 mil tipos de doenças raras. Na verdade, no Brasil são 10 raros para 100 mil nascimentos, né? E esse evento, a importância dele é para divulgar, para colocarmos em dia tudo o que nós estamos passando com as doenças raras, muito atraso de medicamentos para a XLH e para outros tipos de doenças raras. A nossa vontade e o nosso direcionamento enquanto membro da comissão, presidente da comissão, é que sejam abertos novos centros de referência para o atendimento às pessoas com doença rara, doenças raras, pois existe apenas um deles aqui no Hospital Infantil João de Guzmão, em Florianópolis. Isso é pouco. E também que tenham mais geneticistas, tanto formados com incentivo da própria Secretaria de Saúde do Estado, através das exigências médicas, ou então que sejam comprados esses serviços para ficar à disposição de se fazer mais diagnósticos. Está sendo realizado na Assembleia Legislativa mais uma edição do Encontro Estadual de Vereadores. O evento é promovido pela Federação das Câmaras Municipais de Santa Catarina e tem o objetivo de qualificar legisladores municipais em assuntos como eficiência na gestão pública, inovação, desafios do saneamento básico nos municípios, agricultura e mobilidade urbana. Mais de 400 vereadores e servidores das câmaras municipais estão participando do evento. Os seminários da Uvesque têm sido uma grande oportunidade para vereadores e servidores das câmaras municipais que trazem a realidade dos municípios no encontro como esse, que encontram com os setores da administração pública, os deputados, os parlamentares, os secretários de governo, autoridades nas suas áreas específicas que são pontos de pauta do nosso debate e, além disso, a troca de experiência, o aprofundamento nas questões de necessidade dos nossos municípios. Eu tenho acompanhado desde 2011 todas as edições dos eventos da Uvesque. A gente percebe que sempre são eventos bem pautados. Nessa ocasião estarão discutindo desde saneamento básico, reforma política, mobilidade urbana, agricultura, temas pontuais e temas que estão afetos diretamente com o cidadão catarinense e com o desenvolvimento do nosso Estado. Então, esses eventos são eventos que nós temos que aplaudir e, ao mesmo tempo, participarmos para fazer com que a gente também aprenda, junto com eles, tudo aquilo que tem e aquilo que está sendo oferecido de bom e de melhor para os legisladores em Santa Catarina. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto